Deixe-me falar da vida Mesmo que eu siga contando as feridas Deixe-me velar teu som Mesmo que eu não durma por noites infinitas Quem poderá saber o quanto vale o mundo em paz Quem poderá dizer que é feliz num mundo sem ter paz Paz na vida, nada paga, nada paga Paz na vida, nada paga Nada paga Paz na vida Nada paga Paz na vida Acá na paga, nada paga, nada paga, nada paga, nada paga, nada paga, nada paga en el precio Y corte esa felicidad, esto me sale a ser necio Tener el salón de la información para controlar la afogación La paz interior será lo mejor para salvarse de esto Não creem que o Estado pode comprar a paz O que te encontram no caminho, a vez que não há o que buscar A música funciona para curar o meu mundo Con o lápis a ras deste mar de papel, papel, papel Con o lápis a ras deste mar de papel, 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 papel Con o lápis a ras deste mar de papel, papel Ó